O ex-presidente Bolsonaro teve que depor na Polícia Federal por causa daquela história do senador Marcos Duval, do Espírito Santo, que disse que ele, junto com o Daniel Silveira, o marombado que está preso, se reuniu com o Bolsonaro, que tratavam de golpe. O Bolsonaro foi à Polícia Federal, confirmou que teve um encontro com o Daniel Silveira e o Marcos Duval, que foi só esse também, que ele não tem intimidade nenhuma com o Marcos Duval, que não tratou do nome de Alexandre de Moraes, porque a história do Duval é de que eles tinham combinado de gravar o Alexandre de Moraes, e que não houve essa conversa, nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes, segundo o Bolsonaro. E aí ele diz o que todos nós já percebemos, né? Aí é que está. O Duval é um sujeito tão sem credibilidade que ele tem menos credibilidade do que o Bolsonaro. É isso. O caso do Duval é esse. Ele tem menos credibilidade do que o Bolsonaro. Então quando o Bolsonaro diz assim, olha, esse cara não regula, não. Foi o que o Bolsonaro disse. Duval, lá na conversa, o Bolsonaro disse que o Duval mandou prints de conversa dele com o Alexandre de Moraes, mensagens que ele passou para o Alexandre de Moraes. Então o Duval dizia nesses prints que o Bolsonaro não estaria fazendo nada de errado, mas que Daniel Silveira, sim, estaria tentando convencê-lo a prosseguir na execução de algum plano. E aí o Bolsonaro disse sobre esses prints. Coisa de maluco, porque ele não conseguiu nem entender a mensagem. E realmente é todo confuso o Marcos Duval. Ele diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Foram outros prints revelados de conversas com amigas e ele dizendo que ele tinha bombas contra Lula e contra Bolsonaro também. Então o cara realmente é um sujeito que não é completamente indigno de crédito. Não dá para levar a sério o Marcos Duval. E isso ajuda o Bolsonaro, né? Porque dá para ele se safar com a falta de crédito do Marcos Duval. Dá para o Bolsonaro dizer, olha, esse cara aí eu não falei nada com ele. É tudo história, tudo inventado. E a gente acreditar piamente no Bolsonaro, porque realmente o Marcos Duval caiu no descrédito total. Esse não dá para se levar a sério. Fala muita bobagem. É uma coisa que impressiona.